Pelo que eu sei, quem elaborou esse edital na GREG era um servidor lá chamado Marcelo, que é economista, bem conceituado, bastante inteligente, e essa é a razão até pelo documento ser bastante complexo. Eu conheci o Marcelo em uma ou outra ocasião, não me lembro exatamente o assunto, mas não era para discutir a licitação, não era para discutir o encerramento do contrato, então teve uma fase antes da licitação, dessa assessoria, teve uma fase de rescisão do contrato que existia lá, da prorrogação que existia desse contrato, e foi uma rescisão amigável desse contrato bilateralmente, porque existia um plano lá de Tupac, investimentos na cidade que levantariam aportes por parte das concessionárias que certamente não seriam amortizados no prazo que faltava ali, que era, acho que era um, dois anos, o contrato deles encerraria, acho que no começo de 2014, então havia necessidade de encerrar esse contrato para que ocorresse a licitação, então eu dei um suporte nessa análise, fiz um parecer, que eu me lembro a época para eles também, justificando isso para a própria SETUR, e acredito que na época também houve uma reunião com o Marcelo, porque, para discutir se era possível ou não essa rescisão, enfim, eu conheci o Marcelo, lá da AGR, pessoa realmente bem inteligente e economista, com uma visão muito moderna de direito econômico e de concessões, ele havia conduzido a licitação do lixo lá de, dos resíduos sólidos, da disposição final, enfim, do saneamento todo da cidade, então... Como é que era o nome desse órgão, G? AGRG. AGRG. Foi feita a rescisão, aí eles começaram o processo de licitação, tá, e prepararam o edital, e antes da publicação, esse edital a gente teve acesso, eu e o Alberto, nós revisamos ali, não lembro exatamente o que foi colocado ali, na verdade o edital era tão complexo, como eu repito aqui, que até para nós foi difícil de entender, e eu lembro até que alguém comentou lá dentro, sobre o edital, assim, até vou pedir desculpas pela expressão, mas o comentário foi dentro da própria associação, né, que eles olharam aquilo ali, leram e falaram, sabe, nós estamos fodidos, que nós não vamos conseguir, isso aqui não vamos dar conta de cumprir, né, desculpa a expressão, mas é, né, traduz assim a verdade do que aconteceu. E nós, uma ginástica para tentar ler tudo isso, e correção de algumas coisas, assim, de digitação, o Alberto, como eu falei, ele é muito crico com português, então foi um trabalho bastante cansativo, o edital já tinha a melhor técnica, já tinha as pontuações, então foi feita a revisão, não sei exatamente o que foi colocado, o que não foi, o edital é totalmente diferente do que eu já tinha trabalhado, né, que eu trabalhei, foi a minuta que o Guilherme fez, e depois o conceito que foi adotado em Maringá, em São José do Rio Preto e em Jaú, correto? Depois, posteriormente, em Brasília, mas evidentemente lá sem nenhuma pontuação técnica e sem nenhum item que possa ser, digamos assim, questionado. Da mesma forma, em Jaú e em São José do Rio Preto, como eu já falei, pela resistência do Tribunal de Contas de São Paulo, sobre qualificação nesse sentido. Então, foi feita essa revisão, nós opinamos, o que foi aproveitado, o que não foi aproveitado, eu não sei. Exatamente. Como eu disse, licitação não é obrigatório participar mais de uma empresa, o edital tem que ofertar condições de participação. Essa foi, sempre foi a minha opinião. E aí, durante, eu estava totalmente focado, surgiu uma situação que nos foi passada, de que a prefeitura queria que tivessem duas empresas no mínimo. Não sei quem da prefeitura, mas que não dava para ser só o consórcio participando da licitação. E aí, novamente, eu falei, olha, não tem condição, isso aí dá problema, não há necessidade, enfim, mas era uma exigência, senão, inclusive, a licitação toda poderia nem sair ou ser revogada ao final, por conta disso, não sei se... Ah, eu não sei, porque, assim, veio a determinação de que tinha que ser, se era o prefeito, se era, enfim, foi de passado, né, pelo pessoal lá, dos empresários, que tinha que ter isso. Aí, no meio do caminho, vem esse pedido da prefeitura. Totalmente despropositado e sem lógica, mas cabeça de política, os caras têm na cabeça deles que um consórcio só é monopólio e que três não é monopólio. Depende? Depende se as áreas são exclusivas de cada um, é um monopólio. Eles pensam que participar três empresas, ou quatro, ou cinco, é atestado de irregularidade. Não é isso, né, quem é advogado sabe, mas, enfim, não foi nem a vontade dos próprios membros lá da setora. Foi determinação da prefeitura, que tinha que não podia ter um licitante só.